TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. Os Filhos dos Dias de Eduardo Galeano Janeiro, dia 22, a mudança de um reino Neste dia de janeiro de 1808, chegaram à costa do Brasil, sem pão e sem água, os extenuados navios que, dois meses antes, haviam partido de Lisboa. Napoleão pisoteava o mapa da Europa, que já estava atravessando a fronteira de Portugal, quando se desatou a correria. A corte portuguesa, obrigada a mudar de domicílio, marchava rumo ao trópico. A Rainha Maria encabeçou a mudança, e atrás dela foram os príncipes, os duques, condes, viscondes, marqueses e barões, com as perucas e as roupas faustosas, que mais tarde foram herdadas pelo carnaval do Rio de Janeiro. E atrás, amontoados no desespero, vinham sacerdotes e chefes militares, cortesãs, costureiras, médicos, juízes, tabeliães, barbeiros, carnavales, escrivães, sapateiros, jardineiros. A Rainha Maria não andava lá muito boa da cabeça, para não dizer que estava louca de pedra, mas foi ela que pronunciou a única frase lúcida que se ouviu no meio daquele manicômio. Não corram tanto, que vai parecer que estamos fugindo. Se você gostou do nosso conteúdo, dá um like nesse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, e também, se puder e se quiser, nos apoie. Aqui tem várias formas de como você dá sua contribuição para fortalecer esse projeto de comunicação alternativa, que é a TV Raízes.